Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, eu sou um canto de coletão Vem aqui, aqui na frente do boleto Vem aqui, ó Correta sem filha, venha para o seu portão Vem aqui, hoje em dia, hoje em dia, eu sou um canto de coletão Vem aqui, ó Música E como pulou, quem gosta de pulou aí faz assim ó Minhas amigas borboletas, uma salva de palabéns